O que é o Parque de Manutenção Desportiva? Aqui onde estamos virá muito brevemente a ser construído um parque de manutenção desportiva. Mas isso apenas tornará realidade com o seu voto. SMS grátis para o número 4343, escrevendo OP24. Com a sua participação, transformaremos este terreno descampado, abandonado e já degradado num equipamento desportivo com uma inquestionável utilidade social e pública, permitindo-se a saudável prática desportiva a todo o bairro e vizinhos, em condições de segurança e desfrutando-se deste deslumbrante espaço natural. Não se esqueçam! Voltem no nosso projeto OP24!